Pronto, estamos gravando aqui, legal. Nosso bate-papo é com o Rodrigo Russano, da Nino TV. Mestre Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Cara, obrigado aí Vinícius pelo convite, bacana estar falando aqui contigo, um prazer, né? Não conhecia ainda o projeto, é bem legal ver mais um aí desse tipo nascendo, cara, bom demais. Legal, legal. Mestre, queria agradecer muito pelo seu tempo, eu sei que, olha, o mercado que você atua é um mercado que eu particularmente gosto, né? Pra quem tá vendo essa nossa entrevista no YouTube, vai dar pra perceber que eu gosto um pouquinho de gamer. Sempre fui fanático, gostei muito, joguei muito. Nunca fui um pró-gamer, né? Aquele jogador mais heavy user, mais alto nível, mas gostava lá de dar meus playzinhos. Interessante que o mercado que vocês atuam tá crescendo muito e tem muita oportunidade, principalmente com o advento de diversas coisas, não só de tecnologia, de tecnologia de placa de vídeo, enfim, uma série de possibilidades que a gente tem hoje. Mas, antes de a gente falar um pouco da Animo TV, explica um pouquinho, um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até a Animo, por favor. Claro, claro, cara, é antigo, mas eu vou resumir bastante. Cara, eu entrei no mercado em 2005, época de revistas ainda, eu fazia aqueles detonados, sabe? Aqueles guias completos de jogos. E, porra, meu sonho já era trabalhar na área, mas eu fiquei fascinado, né, de entrar e tá... Só de fato de estar dentro ali, pra mim, já era um privilégio. Aí eu consegui entrar na Gameloft em 2007, pra fazer uma função que não tinha nada a ver com games, inclusive, era mais focada em e-commerce, mas que me abriu, assim, muitas portas. Depois eu fui pra Glue, que é uma competidora, aí a Gameloft me chamou de volta, e foi nesse chamar de volta que rolou uma grande mudança na minha carreira, que foi a parte de comunicação. Eu sempre gostei de criar comunidades, de falar com o público, e aí eu criei um projeto pra empresa, de ter uma comunidade das redes sociais aqui no Brasil, que ainda não tinha, aqui no Norte tinha uma empresa francesa, uma multinacional, só que isso era em 2009. Em 2009 as redes sociais estavam começando a engatear aqui no Brasil, a gente só tinha realmente o Orkut de muito famoso, o Facebook estava começando a rodar bem, o Twitter já era uma realidade, o YouTube estava começando, enfim, era tudo muito arcaico ainda, vamos dizer assim. Era muito terra ainda, né? Não tinha muita referência até, inclusive. Então, cara, a gente montou ao longo de... Era mais ou menos aí do que nove anos eu fiquei lá. Cara, a gente construiu uma história, assim, incrível, né? Dali eu parti pra Social Media Manager, então, realmente, me finquei nesse universo. Depois eu fui pra Webidia, fui cuidar das redes sociais, tanto do IGN quanto do Versus, né? Que eram os dois maiores sites de games aqui do país. IGN, então, nesse fato, era um sonho de criança. E dali eu vim pra NimoTV, onde foi um desafio completamente diferente, e eu falo que é muito legal, porque eu consegui trabalhar numa publisher, que era a Gameloft, depois eu fui pra conteúdo, de fato, que era a Webidia, né? IGN, principalmente. E agora eu tô numa plataforma de streaming, então eu tô falando, de fato, com a galera do momento que cria conteúdo, que tá gerando essa audiência. Então, fiz um 360 legal ali, e na Nimo eu entrei ano passado, né? Como gerente de PR, e no final do ano, agora, mais precisamente no começo desse ano, eu também assumi as redes sociais, então a gente tá fazendo um projeto ali super, super bacana no Brasil. É bem recente ainda, a Nimo completou três anos por aqui, mas, cara, já é muito promissor. Nossa, que legal essa jornada, essa trajetória inteira que você tá mostrando. Me veio em vários momentos também na minha cabeça. Falei, caramba, a IGN eu consumia muito do site deles, o conteúdo era muito bacana, ainda é muito bacana, ver aquelas especificações de placa de vídeo, ver o que tem de lançamento, ver comparativos, ver os FPS, né? Que antigamente ter 30 FPS era sucesso, viu? Era muita coisa. Você falou de uma coisa bem legal, Rodrigo, que era o tal do detonado. Não sei quem tá acompanhando a gente aqui, sabe o que que é isso, até mesmo porque hoje tem um tal de ficar vendo a partida assistida, né? Eu não sei exatamente qual é o termo técnico que utiliza hoje, mas é muito mais fácil eu ver alguém jogando, ir ali acompanhar, pegar o macete, mas antigamente não era assim não, né? Tinha um detonado, não era isso? Exatamente, cara, antigamente tinha que comprar uma coisa que era feita de papel, eu não sei se as pessoas aqui ainda têm uma noção do que é uma revista, né? E, enfim, as coisas evoluem, não tem jeito. Hoje, as pessoas precisam muito mais assistir do que ler, né? Essa grande verdade, o fato de você assistir ainda mais no entretenimento como um jogo, cara, faz toda a diferença, né? Você vê o jogo rodando de fato, você entende melhor o produto. Eu acho que é uma referência muito mais atrativa do que, de fato, a revista, apesar de ter um carinho absurdo, né? Mas virou um nicho, realmente, né? Pois é, legal isso. E, de fato, você está falando uma coisa que até me recorda uma coisa, que na época do detonado, você tinha uma certa forma de cobrir todo o universo daquele jogo na revista, né? Você passava lá X horas, 70 horas, tinha uns jogos mais hard mesmo, que eram 120 horas, 200 horas, que eram poucos, eram poucos que tinham esse catálogo muito longo, mas você tinha condições de cobrir. Nesses mundos hoje, que basicamente é um mundo livre, você, em tese, não tem como fazer um detonado, porque, enfim, o mundo é livre, né? Você não faz um detonado de um mundo livre. Você faz um guia, melhores práticas, passo a passo, mas só. Você vê o jogador, um game pro, né, jogando e dando as dicas, dá todo um realismo diferente do acompanhar. E também tem muito do carisma de quem está jogando do outro lado, quem está fazendo o guia. Então, é o mesmo jogo jogado por várias pessoas diferentes e dá realidade diferente. Também tem isso? Não, com certeza. Hoje o desafio é outro, porque você precisa entreter, você falou bem. Então, a gente chama de infotenimento, que era uma mudança que a gente estava tendo até em mídias mais tradicionais mesmo. Por exemplo, no IGN, a gente já fazia bastante isso. Não era aquela coisa mais jornalística, né? Tinha um equilíbrio ali da brincadeira, e tudo mais que a gente se permitia. Mas hoje o cara tem que entreter mesmo. É muito mais entretenimento, inclusive, muitas vezes, do que o próprio jogo, né? São poucos os canais, tipo, 100% focados no game em si, onde o apresentador não é um grande destaque. E acho que isso se atrai muito para as lives, né? Eu sei que a gente vai entrar nesse papo, mas nas lives, então, isso nem se fala, cara. O desafio é muito maior. Massa. Agora, Rodrigo, explica um pouquinho para a gente, quem nunca viu falar da Animo TV, o que é e que mercado é esse que vocês estão inserindo. Perfeito. A Animo TV é uma plataforma de streaming, né? Então, conteúdo ao vivo, onde você pode fazer gratuitamente. Qualquer um pode se cadastrar na Animo e começar, seja do celular, seja do computador. Não tem, realmente, muitas barreiras. E a gente faz parte da Huya, que é a maior plataforma de streaming da China. Lá é um negócio, assim, extraordinário. É um mercado muito aquecido e muito amadurecido, principalmente. E aí, ela surgiu, a necessidade de criar um produto mais procedente, né? Huya, até o nome, enfim, é tudo muito da China. Eles queriam alguma coisa mais acessível, inclusive. Então, surgiu a Animo. A Animo está disponível em mais de outros 15 países, incluindo o Brasil. O Brasil é uma das grandes forças da Animo, inclusive. Está no top 3 ali de audiência. E aqui nós temos uma equipe brasileira, eu faço parte dela, inclusive, onde a gente gera a operação ali. Poucas pessoas, mas pessoas extremamente competentes. Cara, é uma equipe muito boa. Esse mercado de streaming, você citou lá da China, né? É muito forte, muito presente. E, óbvio, quando a gente fala da China, a gente tudo multiplica por milhões, né? Tudo lá é muito grande, tem capacidade. Se você roda bem lá, com certeza vai rodar bem em outros mercados. No Brasil, houve essa questão da tropicalização, que eu achei bem interessante, do nome, né? de trazer um time local também, que entende um pouco mais. Mas, hoje, o streaming ao vivo, ele é mais consumido por qual tipo de público? Qual o principal pessoa que você atende com o streaming ao vivo? Perfeito. Hoje, na Animo, são jovens de 14 a 30 anos. 30 anos, a gente fala, é jovem ainda. É mais nessa... Tem essa janela, né? Jovem por exemplo. Exatamente. 14 a 20 é aquela faixa maior ali de usuários, né? Mas a gente tem uma diversidade de streaming enorme, então a gente acaba atingindo realmente públicos bem diferenciados. Hoje, os homens ainda são maioria ali, em torno de 70, 80%, mas isso tem mudado bastante, porque a gente tem trazido muitas extremas mulheres também, aí, dos tempos para cá. O que é bacana demais, a gente trabalha muito com diversidade, enfim, a gente pode entrar depois mais nisso, mas, ultimamente, é esse o público, e a gente tem uma penetração muito forte também no norte e nordeste, o que é muito bacana, né? Ultimamente, a gente... Ah, a gente pensa que é muito centralizado, não sei lá, São Paulo, Rio, sei lá, Curitiba, BH, alguma coisa assim, mas a gente tem uma penetração muito forte nessas regiões, acho que até muito por conta de onde vêm esses streamers, né? São talentos novos que a gente não escutava falar há cinco anos atrás, ainda estou jogando até alto, inclusive, né? É uma geração nova aí de criadores de conteúdo. Então, a ideia é, basicamente, você ter uma cobertura nacional e aí, só para entender a mecânica e até mesmo para quem está nos acompanhando aqui. Eu sou um jogador, eu quero transmitir o meu jogo, quero transmitir a minha partida, seja de qualquer plataforma, seja de qualquer tipo de jogo, né? e aí eu me conecto a vocês e vocês fazem todo o trabalho, a mágica acontece. Exatamente. Na Nimo, você tem duas opções básicas, né? Para você se conectar. Uma, se você não tem um setup, um computador e tal, o cara não tem problema nenhum. A Nimo nasceu muito com esse DNA mobile, então, a própria forma de fazer live começa por ali. Você com um celular, que tenha um hardware minimamente interessante, até na própria Nimo, a gente informa, inclusive, todos esses dados mínimos, né? que a pessoa precisa. Pelo celular mesmo, você baixa o aplicativo da Nimo, que é um aplicativo para streamer, a Nimo TV para streamer, que chama, onde ele puxa ali tudo do celular, cara, o microfone, a sua própria câmera, o próprio jogo, inclusive. Pode ser, por exemplo, se você for fazer lifestyle com uma outra categoria, ele puxa a sua câmera, né? Ele fica na posição vertical e dali você já faz uma live bacana, ele já tem toda uma estrutura, um layout padrão ali para você só se preocupar com conteúdo. Se você tem um PC, você pode baixar um aplicativo da Nimo ou outros conhecidos como o OBS, que é bem popular, tem ali as configurações também básicas de como se conectar com a Nimo, tá tudo explicadinho, o Nimo, cara, é muito intuitivo mesmo, é muito fácil, e a partir dali você configura do jeito que você quiser a sua live e transmite o conteúdo que ele vai entender. Então, cara, a porta de entrada da Nimo é muito, muito tranquila e a gente cresceu muito principalmente com isso que eu te falei, que é a do celular, né? O brasileiro hoje usa celular para tudo, poucos têm um PC bacana, cara, caro para caramba, a gente sabe que não é tão acessível, então a gente já nasceu com essa proposta mesmo. E a gente vê que, pelo menos no Brasil, até um dado da própria Anatel, O próprio, são sites especializados como o Teleco, são sites bem de nicho, ele fala que tem mais celular do que é brasileiro, né? Exatamente. É um grande, super, mega, hipermercado, né? De você estar tentando abraçar. Qual o percentual ainda hoje dentro da plataforma? É desktop ou é celular? Ou está meio a meio? Tem alguém que está ganhando mais nessa disputa? Cara, celular, pelo menos falando da própria mídia de acesso, é esmagadoramente maior, 80% a 85% hoje, a gente está nessa média. É muito grande, né? É muito grande. A gente tem uma experiência boa em desktop também, mas isso bate muito com o que você acabou de falar, tanto de usuários, de celular e de fato como o brasileiro consome conteúdo hoje. Pô, que massa. Então, para quem está nos ouvindo aqui, se você tiver alguma solução, né? Que enxergue esse mercado mobile, enxerga, por exemplo, o streaming como uma alternativa para lançar um produto, um serviço e agregar valor, olha o grande mercado que está se aparecendo aqui, né? Isso mostra que a realidade do jogo mudou, né? Antigamente, tudo era desktop ou no console, propriamente dito, mas o celular na mão está abrindo possibilidades praticamente infinitas, né? Cara, não tenho dúvida. Hoje a Nimo é a principal plataforma de streaming mobile no Brasil e para publishers, com certeza, não tenho dúvida, né? O alcance que a gente tem hoje é surreal, é muito, muito grande mesmo. A gente cresceu muito na pandemia, principalmente, né? A gente acompanhou esse ritmo aí de crescimento de tudo quanto é plataforma de entretenimento nesses últimos dois anos e, nossa, na Nimo não foi diferente. A gente cresceu muito tanto em número de streamers quanto em usuários mesmo, né? Que ainda não nos conheciam e tal e graças a ir a um trabalho firme e forte do time local, a gente conseguiu conquistar uma base nova de usuários enorme. Justamente, na pandemia, houve uma desaceleração, grandes negócios nos primeiros meses, né? Ali, vamos dizer, nos primeiros 45 dias, quando a pandemia foi decretada, o lockdown foi restrito, na verdade foi imposto e sugerido e seguido para alguns estados e, enfim, como um todo, vocês tiveram algum balanço? Como é que foi essa reação de vocês? Ou não, a plataforma já estava aqui, já estava esperando, já cresceu automaticamente? Conta um pouquinho desse momento tão particular da pandemia com vocês aí. Claro, claro. A gente já estava numa crescente sensacional ali no final de 2019, né? Alguns streamers dos maiores do mundo, até, inclusive, nasceram aqui, por exemplo, a Laude, né? Era toda da Animo. Então, eles começaram aqui e muitos outros nomes de sucesso, Serol e tudo mais. Então, a gente trouxe uma galera muito bacana, né? E ali no comecinho da pandemia, a gente já teve ali, parece mesmo, março, abril, a gente já teve um crescimento de 21%, tanto em usuários quanto em horas assistidas, tudo, todos os QPIs nossos estouraram e não tem outra, né? As pessoas estavam procurando entretenimento loucamente, todos presos em casa e a Animo também foi uma opção nova, muita gente, eram muitos usuários novos, isso que é o bacana. A gente não conquistou, tipo, o trouxe de volta também, claro, muita gente voltou, porém, era muita gente conhecendo a Animo pela primeira vez e ficando. Hoje a gente tem uma média aí de quase uma hora de usuário por dia, assim, usuário por dia na Animo gastam ali pelo menos uma hora na plataforma assistindo diversos streamers, em especial que eles costumam seguir, mas é ali uma média per capita muito alta, né? É, se a gente olhar, em tese, são dois episódios de uma série, daquelas séries que tem episódio curtinho, ou é praticamente um episódio inteiro, de uma série que a pessoa está trocando ali, deixando de assistir a uma série de uma operadora qualquer e estou agora me entretendo. Eu acho que o interessante da plataforma de vocês que eu estiver olhando é a forma de interação com quem está jogando do outro lado, porque eu estou assistindo e aí de repente, poxa, estou com uma dúvida nessa fase e aí eu já percebi que a gente consegue mandar a mensagem para o pro player e ele lá interagir na dinâmica dele, claro, cada pro player ele tem a sua dinâmica de conduzir o jogo e tudo mais, mas eu acho que essa interação com quem está jogando é bem diferente, dá um realismo maior em relação a não só assistir, não é algo passivo, é algo bem colaborativo. Essa é a proposta de vocês? Exatamente, essa é a grande diferença do live stream para o VOD, que é aquele vídeo gravadinho ali e tal, com um vídeo no YouTube que você costuma assistir, você tem um feedback instantâneo, você está conversando com a pessoa, as barreiras são cada vez menores, é como se tivesse trocando ideia com o cara aqui do seu lado, mas enfim, enquanto o streamer ele tem ali uma porrada de fãs falando com ele, conversando, sugerindo conteúdo, opinando, participando, o que é muito legal, pro criador de conteúdo isso é maravilhoso, pro fã é melhor ainda, ele está vendo o cara de perto acompanhando tudo em tempo real, o próprio chat muitas vezes ele forma ali uma comunidade e aí a gente entra num ponto que é o mais importante pro streamer, que é justamente isso aí, comunidade. Um streamer sem comunidade ele não tem muito sucesso, não dura muito tempo, porque ele precisa dessa galera fiel que está ali assistindo, colaborando, participando de suas redes sociais, é um microcosmo ali, cada streamer a gente fala, é um próprio universo e aqueles que entendem isso com certeza vão muito longe, não é à toa que a gente tem tantos exemplos sensacionais dos dias de hoje aí que aprenderam a gerir essa comunidade e crescer, principalmente, não ficaram parados no mesmo conteúdo, até porque é um mundo dinâmico, o cara que fica só numa coisa por muito tempo também, acaba enjoando, enfim, precisa se renovar de tempos em tempos. Você falou um negócio importante da comunidade, e ele me lembrou muito da época da década de 90, não sei se alguém aqui está assistindo, ouvindo ou vendo o nosso vídeo, chegou a jogar videogame na década de 90, que era ali literalmente um forever alone, você tinha a fita e qual era a sua comunidade? Só você, em tese. O máximo que começou a criar foi uma locadora que você trocava uma ideia com alguém, uma experiência, mas o streamer, do jeito que você está falando, se ele não se renovar, é igual ele jogar videogame na década de 90, ele pode ser um bom jogador, mas ele não está falando com ninguém, não é o objetivo, não é isso? Exato, exatamente, exatamente. Antigamente, no máximo, eu tive os amigos lá e tal, hoje a gente joga tudo online, é outra pegada, né? Legal, legal. Hoje eles estão se profissionalizando também cada vez mais, isso que é o bacana, a gente já passou daquela fase amador da coisa toda, que enfim, era uma coisa muito nova para todo mundo ainda, hoje basicamente são empresas, enfim, são super profissionais, que trabalham com as maiores marcas do mundo, inclusive, então estamos já em um outro nível, a gente já está em uma outra fase da coisa toda. Eu não me lembro ao certo aqui a pesquisa, mas eu vi há uns anos atrás que o mercado de jogos, independente de jogos online ou não, já superou o mercado de produção de cinema, isso é, entrar no nicho de gamer já é melhor financeiramente do que Hollywood, e olha que interessante, Antigamente, a gente nunca imaginava que esse mercado poderia ser rompido, já tem um tempo já essa pesquisa, essa pesquisa falando sobre isso, porque de fato é um mercado que envolve milhares de gente, produção, tem muito dinheiro colocado nesse segmento, porque realmente não é somente entretenimento, também tem outras possibilidades, disso que você falou, de ter uma comunidade, de ter o sentimento de pertencimento de algo, isso faz tudo parte desse ecossistema que você está inserido, seria isso também? Exatamente, game já é maior do que cinema e música desde 2014, é uma coisa surreal, é muito grande, é muito grande, só cresce, só cresce, mercado mobile foi muito interessado por isso também, os jogos mobile, o boom, que a gente teve com o iPhone ali, colaborou pra caramba, aí veio o Android, enfim, é um ecossistema também já muito mais maduro, com muito mais opções, hoje no Brasil, quem joga mais joga no celular, e muitas vezes o cara que até que tem um PC e console também joga mais no celular, é a plataforma de longe preferida da galera, quem joga, mais de 80% falam que joga nessa plataforma, então, pelo menos especificamente falando de Brasil, é o principal mercado, não tem onde fugir de longe, é o mercado mais interessante pra nós, por uma série de questões, hoje você adquirir um console, por exemplo, é muito dinheiro, tá maluco, tem console lançamento, 4 a 5 mil reais, é quase proibido, virou um artigo de luxo de novo, a gente costuma falar, muito pela situação do país, valorização da moeda, enfim, aí são outros 500, mas realmente o celular é uma plataforma muito mais acessível hoje em dia, principalmente graças aí aos jogos gratuitos. Verdade, verdade. Como é que funciona? O Brasil é muito grande, né? A gente tem um tamanho continental, você entregar uma experiência de streaming, né? Pra quem tá lá no Macapá e alguém que tá assistindo lá em Curitiba, por exemplo, poxa, é muito diferente, né? Você tem uma distância, tem latência, como é que vocês conseguem contornar essa situação para entregar a melhor experiência para quem tá transmitindo e também para quem tá acompanhando? É, do ponto de vista de live, os servidores da NIMO são muito bons, a gente tem várias opções de canais, inclusive lá e tal, pra pessoa ir testando e ver qual que se adequa melhor à conexão dele, mas assim, sobre a conexão em si, ele não tem muito o que fazer com a tua estrutura e é por isso que a gente bate muito na tecla do 5G também, a gente não sabe exatamente quando ele vai estar disponível ao Brasil ou afora, porém, ele promete realmente uma revolução porque vai ser uma conexão extremamente rápida e, em teoria, acessível. Então, acho que isso tem tudo para revolucionar o mercado de live streaming também, porque a gente depende da internet, 100%. Então, vamos ver quanto que isso vai chegar, a gente sabe, o Brasil é muito grande, como você bem falou, é muito grande mesmo, até as coisas chegarem em todos os lugares, demora, mas a gente fica na torcida que isso seja oferecido para a população o mais rápido possível, a gente precisa disso, acho que tudo quanto é mercado, estou falando só de live streaming, claro, mas tudo quanto é mercado hoje vai depender da internet mesmo. Uma dúvida, para deixar bem claro aqui, quem vai transmitir ou quem vai ver dentro da plataforma Animo TV, paga alguma coisa? Nada, zero, 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 tanto para quem assiste quanto para quem transmite, é gratuito, você só precisa ter as ferramentas, no caso do streamer, e para o usuário basta fazer sua continha ali para começar a interagir com o seu streamer favorito, você pode fazer as doações, você pode colaborar com o cara, mas de uma forma geral, obviamente a experiência é 100% gratuita, não tem nem anúncios, a gente fala muito nessa teca, muita gente pergunta, eu vejo lá, que legal, não tem anúncio chato, que fica enchendo o saco e tal, a gente pensa muito na experiência do usuário, e a gente está muito nesse momento de que a gente quer muito mais captar o usuário, fazer conteúdo bacana, seja com marcas ou não, mas conteúdo, do que, sabe, ficar spamando banner, vídeo, mas a gente realmente pensa um pouco diferente do mercado, não significa que a gente não terá no futuro, porém, o nosso momento agora, a Vinícius é muito mais focada em conteúdo mesmo, eu acho que tem dado muito certo. Sem dúvida, sem dúvida, e você tem uma plataforma hoje que é muito mais focada no conteúdo, e obviamente, você está focando no conteúdo, está possibilitando que o streamer, ele cria ali sua comunidade, já gera de certa forma uma receita, você falou que pode fazer quem está ouvindo acompanhando o streamer, ele pode fazer uma doação para o seu streamer favorito, de preferência, ou o famoso meu mavado favorito, eu gosto desse cara, gosto dessa streamer aqui, vou dar uma grana para ela, participar dessa comunidade, porque eu acho que uma coisa que eu acompanho nesse mercado é que essa, não é necessariamente uma doação, a palavra talvez não seja essa, mas essa contribuição que você faz, eu enquanto usuário, faço para o meu streamer favorito, eu acabo vendo, dias depois, pôs uma melhora no setup dele, então eu vejo que ele mesmo com a interação, ele acaba dando um brinde, fazendo um sorteio, então de fato, cria um negócio totalmente diferente do que só um anúncio pago, só mais uma propaganda no meio de milhares de tantas, então tem esse carinho, essa atenção que vocês também acabam passando na plataforma e para o streamer, é isso também? Sim, não tenha dúvidas, você até tocou num ponto bacana do streamer que recebe ali a doação, que recebe a assinatura, que é ajudada e tal, a gente aqui na Neymar a gente tem muita história, muita história mesmo de sim, mas que mudaram de vida, que saíram de situações bem precárias, sabe, com problemas enormes, financeiros e tudo mais, e encontraram no streaming uma nova oportunidade, uma nova profissão mesmo, é uma profissão, e muitos inclusive surgiram até na pandemia e tudo mais, então até às vezes com uma forma desesperada de dar um rumo para a vida, estava complicado, sei lá, foi demitido, algo do tipo, e ele nem sabia, às vezes ele ou ela não sabia do talento que tinha, porque para ser streamer, cara, você tem que ter uma disposição assim absurda para você ficar, meu, três, quatro, cinco, tem que ficar oito, doze horas numa live, imagina você aguentar, ficar falando com a galera, aquela disposição, aquela alegria, sabe, passar uma energia, porque live é isso, o cara ligou a live, ele esquece do mundo de fora, dos problemas, eles desaparecem, muitas vezes é um personagem, muitas vezes não é, cada um faz de um jeito, porém, ele realmente começa e alegra a vida da galera, ele leva um entretenimento para quem está em casa assistindo, e isso é o que prende muito essas pessoas, você falou muito do carisma e tudo mais, poxa, tudo isso é uma combinação sensacional ali, para que um streamer se desenvolva, cara, o cara tem que ter conteúdo, ser criativo, então, é um trabalho que demanda como tantos outros, ou mais, inclusive, qualquer trabalho que você conheça. Tem algum gênero em específico de jogo que a turma gosta mais de ver ou de fazer live? Sim, falando de jogos até especificamente, hoje na Mimo a gente tem um top 5 muito bem estabelecido, a gente tem uma briga no topo que é tanto o GTA quanto o Free Fire, o GTA V muito pelo RP, que é uma categoria de live que a gente fala, que o pessoal entra nos servidores e faz como se fosse um personagem mesmo, quase como uma novela, sabe? E todo mundo ali personifica alguém diferente e tem o seu papel numa grande trema, é super legal, é bem criativo, muito fora da caixa mesmo. O Free Fire é, de longe, o jogo mais jogado no Brasil, um dos mais jogados no mundo e não seria diferente aqui também, é um jogo muito acessível, que inclusive faz muito parte da história da Mimo, a Mimo surgiu aqui no Brasil em 2008, ali começou mais em 2009, mas a Mimo estava surgindo junto com o Google Free Fire, foi junto, exatamente casados ali. Então não é à toa que a gente cresceu muito junto com os streamers justamente de Free Fire, os maiores, praticamente a boa parte dos maiores do mundo hoje, todos nasceram aqui, inclusive aqui no Brasil, todos aqui começaram na Mimo, e dali você vê em outros jogos mobile, como o próprio Wild Rift da Riot, que é o League of Legends para celular, o próprio League para PC, Mobile Legends também, a gente tem outros itens que vem depois, seriam mais ou menos esses, os cinco maiores. Então o que eles têm em comum? São jogos multiplayer, são jogos que jogam com a galera, jogos que você conta histórias ou competitivo. Então geralmente as lives giram mais ou menos em torno disso, porque a partir deles você cria muito conteúdo, né? Obviamente isso não quer dizer que muitos outros jogos não sejam jogados, depois a gente pode entrar nessa parte, mas acho que isso explica muito por que esses games estão ali sempre rondando o topo da Nima. Já rolou algum campeonato, alguma coisa assim? Nossa, muitos! Só no passado, cara, a gente teve entre eventos profissionais e amadores mais de 200, então foi muito evento, cara, muito evento mesmo, desde ligas muito famosas, como a MPL do Mobile Legends, esse ano, por exemplo, a gente fez um acordo com a Riot, então a gente transmitiu todos os eventos deles oficiais, inclusive o lançamento do setor competitivo do Wild Rift foi aqui na Nimo, exclusivamente, com o Nimo On Fire, que foi um evento mais de entretenimento, e depois o Wild Tour, que é o evento que a gente terminou de transmitir recentemente aí e tal, que levava para o Mundial já, então a gente reforçou muito essa parte, principalmente de esportes da Nimo, de um ano para cá, esportes é uma vertente muito forte aqui, a gente apoia também, como eu falei, muitos campeonatos amadores, a gente vê muito potencial nessa galera, e muitas vezes, Vinícius, menos é mais, então a gente bola uns eventos menores, né, que são justamente mais focados no entretenimento, aí já não é aquele esporte em alto nível, né, a gente é mais uma brincadeira e tal, mas rola uma competição com prêmio, com troféu e tudo mais, enfim, a galera adora, a galera adora essas rivalidades aí. No final do dia, todo mundo gosta de ver um pouquinho do ranking, né, saber quem sabe. Exato, a resenha. Legal, cara, que legal, que legal. Eu acho uma coisa que, até mesmo que me veio agora na memória, é a questão do posicionamento da própria Netflix, né, ela está aí tentando entrar nesse universo de game, vai no vai, humor no rumor, não sei o que, enfim, considerando que ela é uma das maiores, né, se não é a maior, streamer na parte de on demand, de streaming on demand, né, será que tem mercado para ela crescer também ou já está, já está dominada aí? Não, tem mercado, só que no caso da Netflix, ele vai ser bem diferente do que a, por exemplo, Manimo, né, a Netflix, na verdade, ela vai entrar com jogos de fato, então ele vai ser uma plataforma de jogos, além do que ela já tem, que são as séries, os vídeos e tal, a gente não sabe muito ainda o plano dos caras, eu sei que vai ser ano que vem, então eles vão pegar, o plano, na verdade, originalmente eram jogos baseados nas franquias, né, então eles já tiveram alguns jogos no passado, como o próprio Stranger Things já teve, mas, cara, tem vários vazamentos, várias histórias que, enfim, vão vir jogos de terceiros também, que isso vai fazer parte de uma assinatura mais premium, inclusive, então você pode assinar também a parte de jogos com o que você já tem da Netflix, enfim, são muitas coisas rondando aí e tal, mas mostra que o futuro é isso, cara, é sob demanda mesmo, né, então, você tem, por exemplo, o Xbox, perdão, o Xbox MPS da Microsoft, que é um serviço de assinatura, e agora você tem o Xcloud, né, que os jogos estão na nuvem, então você não precisa de um Xbox, você não precisa, você pode jogar no celular, posso puxar aqui o celularzinho e jogar ali um game de última geração do Xbox Series, né, então, olha só que legal, claro que isso é muito legal no conceito, lá fora é algo que pode muito bem acontecer numa boa, aqui no Brasil, naturalmente, a gente tem a preocupação da internet, então, enquanto isso, né, essa acessibilidade não melhorar por aqui, sempre vai ser uma preocupação e sempre vai ser uma coisa muito elitizada, é um problema que eles têm aí no futuro, falando mais de países como o Brasil, né, onde as condições ainda são bem desiguais, né, pra caramba, ainda mais nossa agora, então, putz, dá tristeza lembrar da situação, hein. Sim, sem dúvida, de fato, a gente tem uma particularidade enorme aqui no Brasil, acesso à tecnologia, né, não somente nos grandes centros, mas com a qualidade, às vezes, é uma coisa que eu percebo muito dos jogos, é que ele tem que ter uma qualidade, não necessariamente uma boa largura de download, de upload, faz influenciar, sim, mas tem uns termos mais técnicos, né, que é a latência, o gita e tudo mais, né, mas que acabam influenciando muito na sua qualidade do seu jogo, e por mais que você tenha um link super mega download, mas de nada adiante se não tiver a qualidade do cabeamento, a qualidade da transmissão da sua operadora, isso acaba influenciando, você tem, vocês acabam acompanhando um pouco dessa, quais são as operadoras que estão tendo a melhor preferência dos streamers, ou não, vocês acabam não tendo esse dado no monitoramento de vocês? Cara, confesso que assim, no dia a dia, acaba não fazendo parte do nosso escopo, mas querendo ou não, a gente consome porque faz parte do ecossistema mesmo, né, e até a gente, na Nimo, até para quem vai transmitir principalmente, a gente deixa até bem claro qual é o tipo de conexão mínima que a gente recomenda para que a pessoa não tenha uma experiência frustrante, né, ficar travando e tal, cara, isso acaba com qualquer live, não tem o que fazer, é uma experiência que tem que ter vídeo e áudio bons, né, se você não tiver nenhum nem outro, ferrou, então lá a gente tem lá, não tem streaming, exatamente, não tem streaming, a gente acaba acompanhando e tal, mas cara, a gente sabe que o internet do Brasil está longe de ser uma parada boa, a gente tem uma das piores bandas largas do mundo, essa é a grande verdade, cara, eu moro em São Paulo, eu falo por mim, não vou citar as marcas, evidentemente, mas pô, já troquei aqui de provedor, do provedor que eu digo é aquela empresa que se formasse, as operadoras, exatamente, eu toquei de operador umas três vezes aqui e tal, porque você tem, ah, internet de 500 mega, cara, nunca é, e é muito abaixo, cai, entendeu, tem, parece que é, parece que ela tem, sei lá, a versão a chuva, né, choveu, caiu, coisas do tipo, então assim, se para mim, que eu estou aqui, cara, de fato, com privilégio, sei de São Paulo, não sei o que, com esse problema, imagina quando a gente sai desse centro, entendeu, então, é difícil, difícil. Entendi, entendi, é, de fato, são condições a serem analisadas, mas é muito interessante esse mercado de streaming, eu acho que tem um potencial enorme ainda de crescimento, principalmente para as empresas anunciantes que querem estar desenvolvendo a sua marca, o seu produto, os seus serviços, de forma também, um pouco além de um comercial, né, de uma propaganda, de um pop-up, muito além disso, dá para criar um conteúdo diferente, e por que não, criar um conteúdo patrocinado de forma também diferente, né, fica tudo muito leve, muito mais orgânico, é uma possibilidade bem legal. Mestre, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas sempre eu faço uma pergunta aos meus convidados, opa, capricha, que busca uma visão pessoal, então, o que você enxerga quando você ouve da pergunta, então, vamos lá. Rodrigo, o que é computação em nuvem? Cara, para mim, é uma série de tarefas, sei lá, programas, eu vou falar de um jeito bem genérico, porque eu não sou especialista mesmo no negócio, mas enfim, uma série de tarefas, programas e tudo mais, que você roda de uma estação que está na internet, então, na nuvem, de fato, não é um hardware físico que você precisa, só precisa de uma internet para rodar essas atividades. O conheço, tipo, cara, eu devo ter falado o que? A definição, talvez você encontre no Google, a entrada do Google, mas, eu imagino que seja algo extremamente mais complexo do que eu falei aqui, né? Não, mas legal, legal, esse é o bacana, conhecer a visão pessoal mesmo da ideia, do que eu vou falar, sabendo que computação em nuvem é tudo quanto é mercado, vocês vivem um mercado propriamente de computação em nuvem, vocês estão sustentados numa operação muito forte nisso aqui, mas, Rodrigo, eu queria muito agradecer o seu momento, o nosso momento de bate-papo aqui no Papo Cloud, e muito sucesso na Nimo TV, e vamos lá, vamos rolar para os streams aqui, todos os links que você citou, eu vou deixar aqui na descrição do episódio para ficar mais fácil, e faço convite, eu acho que é bem interessante a plataforma, se você gosta de jogos, quer ver um stream legal, ou já tem, ou já acompanha algum streamer, do coração, ou seu malvado favorito, então vá lá, até o Nimo TV, que vai ter muito conteúdo bacana, Mestre, muito obrigado pela participação, viu? Que isso, Vinícius, obrigado aí pelo convite, cara, um prazer, e até a próxima. E aí river do nosso trabalho, e aí e aí, você vai ver o nosso país, e aí, e aí, e aí,